Olá, para quem não me conhece, eu sou a Agnes Alencar, faço parte do Reino em Pessoa, sou produtora do EBDcast e você está de novo aqui na EBD. Para quem não sabe, EBD é Escola Bíblica Dominical. No meu caso, a escola aqui não é dominical, sei lá quando você vai assistir esse vídeo, mas é que na última live que nós tivemos, várias pessoas perguntaram o que era a EBD, achei que era justo explicar já que você está no De Volta a EBD. Sim, depois de um período de férias, que talvez vocês tenham achado longo, mas para mim foi absolutamente necessário para descansarmos, vocês estão de volta aqui comigo à nossa Escola Bíblica. Esse é o espaço do Reino em Pessoa, em que a gente explora alguns temas mais do texto bíblico, quase como se a gente estivesse de volta mesmo naquela classe de Escola Bíblica Dominical que a gente aprendeu tantas e tantas coisas incríveis e tivemos tantos bons professores ali naquele espaço. Eu tenho um carinho absurdo por todos os professores, no caso, quase todas as professoras, eu acho que só tive um ou dois professores de Escola Dominical, João Felipe Jacler, e o resto foram professoras mulheres. Então, eu tenho um carinho muito grande por toda a Bíblia que essas pessoas me apresentaram e nós estamos aqui recuperando um pouco com vocês esse espaço de estudo da Bíblia. Então, esse é o espaço que você senta, abre a Bíblia junto comigo, pega uma canetinha, um lápis para você poder marcar a sua Bíblia. Se você tiver um caderno onde você costuma escrever os seus estudos bíblicos, esse é o momento de pegar esse caderno, porque a gente está num processo de estudo conjunto. A gente está construindo isso junto com você. E se você ainda não segue o nosso canal, se você ainda não nos acompanha nas nossas redes sociais, esse é o momento de você dar aquele cliquezinho, deixa um like para a gente saber que esse vídeo chegou até você. E, se você achar que vale, envia esse vídeo para pessoas que você pensa assim, nossa, acho que fulano ia gostar muito de ver esse vídeo, de aprender comigo. Compartilha com algum amigo para vocês poderem continuar essa grande conversa sobre a Bíblia, porque Escola Bíblica Dominical é isso, uma grande conversa sobre a Bíblia. Muito bem. No último De Volta a IBD, nós inauguramos uma nova série. E eu sei que a gente teve um hiato longo, então talvez você não lembre muito bem dessa série. E eu vou fazer uma recapitulação para caso você esteja com preguiça de pausar e voltar no vídeo. Mas se você não viu o primeiro vídeo, eu recomendo que você dê uma olhadinha. E faça isso que eu falei, com a Bíblia do lado, com o caderninho, para você poder ir marcando as coisas que você achar que são mais importantes. Nós estamos numa série pensando sobre o outro. A alteridade. Aquele que é diferente de mim. E como é que existe uma construção do outro que pode gerar um certo medo. Então, esse De Volta a IBD, a gente está falando sobre o medo do outro a partir do texto bíblico. No último vídeo, nós nos detemos com um pouco mais devagar sobre um livro, na verdade um texto do livro de Josué. E eu contei para vocês um pouco do que é essa historiografia deuteronomista. E a gente vai precisar dessa longa introdução, que é como eu estou chamando esses dois episódios, para a gente poder avançar nas próximas histórias e entender como que essa historiografia deuteronomista é uma marca importante de tudo o que se segue dentro dessa lógica. Porque nós aprendemos a ler esses livros sempre descolados da sua... Eu vou usar entre aspas, tá? Escola historiográfica. O que eu quero chamar de escola historiográfica? Quando você está estudando história, não sei se vocês sabem, mas eu sou historiadora, quando você lê um livro, em geral, você sabe mais ou menos a que teoria aquele autor está se atrelando. Ah, esse autor aqui, ele escreveu nesse ano, ele faz parte da Escola dos Anais. Você não precisa saber o que é isso, tá? Eu estou só te explicando um blá 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 de historiador para você entender que cada livro que a gente lê de história, ele está atrelado a algum tipo de teoria. O mesmo é válido para outros campos da ciência. Mas como eu sou da ciência da história, então eu estou falando desse, que é o que eu conheço. Mas, talvez, se você é médico, é de biomédicas, de biológicas, você diga, não, essa teoria aqui é a teoria do autor fulano. Ou se você é da psicologia, você pensa, não, esse autor aqui, ele é junguiano. Significa o quê? Que ele está atrelado à teoria de Jung. Ah, não, esse aqui é freudiano. Está atrelado a Freud. Ah, não, esse daqui não é freudiano, não é junguiano, é um existencialista. Entende o que eu quero dizer? São as linhas teóricas que, de alguma forma, envolvem o trabalho de alguém. É a fonte da qual aquele autor bebe. Quando a gente está lendo o texto bíblico, a gente aprende a ler esse livro como se ele estivesse fora do tempo. Eu já falei isso para vocês. Porém, esses livros, eles estão não só dentro do tempo, mas dentro de algumas lógicas teóricas que são importantes que a gente enuncie, evidencie, para que a gente possa prosseguir nessa nossa leitura. Então, nós falamos sobre Josué e aí eu li um trechinho de Deuteronômio no nosso último encontro. E aí, nesse encontro, eu vou dar um passo atrás e vou falar com um pouco mais devagar sobre o livro de Deuteronômio para que a gente possa avançar nas próximas histórias. Porque tem muita história boa vindo por aí. A gente vai falar sobre Jezabel, a gente vai falar sobre Elisa, a gente vai falar sobre um monte de coisa. Mas, antes, a gente vai falar um pouquinho sobre o livro de Deuteronômio. E o livro de Deuteronômio é aquele livro que você deve ter lido se você leu com muita impaciência. Porque a gente vem aí... Ele faz parte do Pentateuco. Pentateuco são cinco livros. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Certo? Durante muito tempo, acreditou-se que esse Pentateuco tinha sido escrito por Moisés. E, hoje em dia, é com o senso na academia que Moisés provavelmente não escreveu esse livro. Talvez Moisés tenha sido uma memória importante, mas ele não é o escritor desses livros, inclusive porque eles são escritos em tempos históricos diferentes. Faz sentido. Imagina se Moisés ia escrever a sua própria morte. Quem Deuteronômio narra a morte de Moisés, né? Mas, muito bem. A gente não sabe muito bem quem são os autores desses livros. Essa é a primeira coisa que é importante a gente saber. A segunda coisa é que, se você tentou ler a Bíblia toda e começou por Gênesis, aí você leu Gênesis, ok, 50 capítulos, vamos lá, fôlego, aí você leu Êxodo. Aí Êxodo, a partir do capítulo 20, 22, é só lei. E aí você começou a ficar cansado. Aí, se você leu Números, Levítico, aí que você cansou, cansou, cansou mesmo. E quando você chega em Deuteronômio, eis que repete a história toda de novo, você só falta, né, jogar o livro pela janela que você não aguenta mais. Então, você lê Deuteronômio meio que assim, ai, já li isso. Deixa eu avançar, deixa eu avançar, deixa eu avançar. E a gente nunca se pergunta por que que Deuteronômio repete toda aquela história. Então, vamos lá. Apesar do livro de Deuteronômio, ele está dentro do Pentateuco, ele faz parte de uma coleção de livros, que é a coleção de livros da historiografia deuteronomista. Que são alguns dos livros que a gente aprendeu como livros históricos, tipo, Primeira Crônica e Segunda Crônica, Primeiro e Segunda Reis, Primeiro e Segunda Samuel, Juízes, Josué. São os livros que a gente aprendeu como sendo os livros que narram a história do povo de Deus. E aí, quando a gente aprende que esses livros são os livros que narram a história do povo de Deus, a gente aprende a ler esses livros como a gente aprende a ler um livro de literatura. Aquilo é o que aconteceu. Aquela história é a história que aconteceu. Logo, é a verdade. Tudo bem a gente aprender dessa forma. A questão é que a gente não para para pensar que essa história, esses livrinhos, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Primeira, Segunda, Samuel, todos esses livrinhos aqui, eles fazem parte de uma coleção historiográfica que é dessa tradição deuteronomista. É como se ele fosse um grande prefácio. Uma introdução àquilo que se seguirá. Ao entender isso, a gente começa a perceber por que que Deuteronômio repete tanta coisa que já tinha sido de Tinhedo, Levítico, Números. Porque ele não está repetindo. Ele está, de fato, acionando aquela memória e atrelando ela a um contexto, a um momento, a uma teoria historiográfica. Quais são as três marcas importantes da historiografia deuteronomista? O apego à Terra. E por Terra, a gente está falando da construção daquela imagem de Terra Prometida. Eu já falei sobre isso em outro vídeo do De Volta ao EBD que o Brian vai colocar aqui. A gente tem a importância da centralização do culto no templo. Então, é o momento em que a gente vai ver esse avanço de uma lógica sacrificial, esse avanço de uma defesa do sacrifício no templo, da adoração dentro do templo. E nós temos a construção do nosso monoteísmo. Porque o povo hebreu nem sempre foi monoteísta. Ao contrário, isso é uma construção histórica que começa ali, a gente tem uma noção de que começa ali com Josias, mais ou menos, e que vai sendo exacerbada no período do pós-exílio babilônico, mas que nem sempre foi verdade. E aí, eu sempre falo para vocês que tem um livrinho lá do Sebi chamado Onde Estão as Deusas que conta um pouco dessa narrativa de apagamento das deusas femininas que faziam parte do cano e também de silenciamento dessas vozes, apagamento tanto físico, como a destruição de templos, altares e ídolos, como também apagamento na escrita, porque essa é uma memória que vai sendo apagada e que a gente tem acesso a ela na Bíblia a partir de um ou dois, três, quatro, cinco, um punhado de textos que resistiram ao tempo e resistiram a esse movimento de apagamento das religiosidades populares. Porque sim, essa religiosidade múltipla, que tinha uma diversidade de deuses, do qual Javé era apenas um e não o único, elas eram parte de uma religiosidade popular e que vai perdendo espaço para essa vivência religiosa do templo, centrada no templo, no sacrifício, na figura do sacerdote e que buscava essa unificação do povo de Israel. Então, já falei para vocês que o livro de Deuteronômio, ele tem as características de nos introduzir essas três premissas que são premissas importantes para toda historiografia deuteronomista e que vai, de alguma forma, construir para nós as bases pelas quais nós lemos os livros. Então, a nossa ótica, a forma como a gente lê a Bíblia é construída pela historiografia deuteronomista. Quando a gente abre a nossa Bíblia lá em Deuteronômio, e aqui eu estou no capítulo 6, mas vocês podem, se vocês quiserem, dar uma lidinha no livro de Deuteronômio com vagar depois que a gente terminar esse vídeo, tá bom? Mas estou aqui no capítulo 6. Eu vou ler alguns trechos do capítulo 6 e vou falar o versículo que eu estou lendo. Versículo 1. São esses os mandamentos, estatutos e normas que seu Deus Javé mandou ensinar a vocês para que os coloquem em prática na terra onde vão entrar para dela tomar posse. Tenham o temor de Javé, o seu Deus. Observe todos os estatutos e mandamentos que hoje dou a você, ao seu filho, ao filho do seu filho, por todos os dias da sua vida para que sua existência se prolongue. Você, Israel, deverá ouvir e cuidar de pôr em prática o que vai trazer-lhe o bem e multiplicá-lo muito, como lhe disse Javé, o Deus dos seus pais, ao entregar uma terra que mana leite e mel. escute, Israel, Javé é nosso Deus, Javé é um. Portanto, ame Javé, o seu Deus, com todo o coração, com toda a alma, com todas as forças. Que essas palavras que hoje eu lhe ordeno estejam em seu coração. Você as inculcará em seus filhos e delas falará sentado em casa ou andando pelo caminho ou deitado ou de pé. Você também as amarrará na mão como sinal e elas estarão também como faixa entre os seus olhos. Você as escreverá no batente de sua casa, nas portas de sua cidade. Quando Javé o seu Deus o introduzir na terra que jurou a seus pais Abraão, Isaac e Jacó que daria a você cidades grandes e ricas que você não construiu, casas cheias de tudo que é bom e que você não abasteceu poços abertos que você não cavou vinhas e olivais que você não plantou quando você comer até ficar satisfeito cuidado consigo mesmo para não esquecer de Javé que o tirou do Egito da casa da escravidão. É de Javé o seu Deus que você terá temor e é a ele que você servirá e pelo seu nome vai jurar. Pausa. A gente ainda vai ler mais uns trechinhos do capítulo 6. tá? Mas nós vamos parar aqui. Muito bem. O livro de Deuteronômio está sendo escrito no contexto do exílio. A gente tem um vídeo sobre isso eu já citei é o mesmo vídeo que eu já mencionei então se você quiser se detalhar um pouquinho mais sobre isso você vai nesse vídeo e dá uma olhada também nas referências que eu estou citando lá mas é importante que você saiba que o livro de Deuteronômio ele é escrito nesse contexto. num contexto em que todo o povo de Israel está se fazendo uma pergunta importante qual pergunta? O povo de Israel está se perguntando ok por que nós estamos passando por isso? Essa é uma pergunta com a qual a gente consegue se relacionar quantas e quantas vezes a gente não passa por situações na nossa vida que a gente se pergunta tá, por que eu estou passando por isso? a historiografia deuteronomista está oferecendo uma resposta para essa pergunta mas saiba que essa não era a única resposta possível tá mas nós estamos aqui nos atrelando a essa resposta da historiografia deuteronomista para esses teóricos esses teólogos desse momento que a gente não pode chamar de teólogo né porque é um nome moderno mas essas pessoas que estão pensando sobre Deus estão pensando sobre a história do povo de Israel estão pensando sobre a construção daquele momento histórico elas estão olhando para o passado e para o presente para tentar responder essas perguntas por que nós estamos passando por isso por que nossa terra foi invadida por que nossa terra foi invadida e destruída por povos estrangeiros por que que esses povos estrangeiros eliminaram o nosso templo por que? por que que isso aconteceu? nesse momento histórico as respostas elas não são geopolíticas então pouco importa se Israel era um ponto de interesse para outras nações se elas estavam recuperando um território que Israel já tinha de alguma forma se apossado nesse processo de conquista dessa terra isso não está em jogo por que? as perguntas que esses teóricos escritores escribas estão fazendo e tentando responder elas estão atreladas a uma visão de mundo na qual Deus é o doador do que é bom e do que é mal está tudo dentro de uma lógica que é a lógica da teologia da retribuição como é que funciona isso? eu faço o que é bom Deus me devolve benção eu faço o que é mal Deus me devolve destruição maldição essa é a lógica da teologia da retribuição era dessa forma que se lia e via o mundo era dessa forma que você explicava os fenômenos naturais não se tinham outras possibilidades não se tinha noção da ciência porque geopolítica é uma ciência isso não fazia parte da história o que fazia parte da história era a presença de Deus e o seu favor ou a sua ausência e com isso a sua maldição sobretudo porque nesse momento Deus é doador do bom e do ruim não tem uma figura diferente para se pensar nossa da onde está vindo esse mal não esse mal está vindo de Deus e para esse mal estar vindo de Deus tem que ter uma explicação a explicação mais lógica é que o povo de Israel de alguma maneira enfureceu a esse Deus e é essa pergunta que os deuteronomistas os nossos historiadores aqui estão tentando responder em um processo de revisitar o passado de revisitar a sua história e é por isso que ele traz aqui essa coisa de cuidado consigo mesmo para não se esquecer de Javé que o tirou do Egito da casa da escravidão quando ele escreve isso como é que eu vou explicar já sei sabe quando você está vendo uma novela de época e aí de repente alguém fala alguma coisa que você pensa nossa olha parece que eles estão prevendo o futuro tipo nossa é quando você vê uma novela sobre a abolição da escravidão e alguém fala no futuro nós teremos até um ex-escravo advogado aí você pensa olha eles estão prevendo o futuro só que pera para essa novela não está sendo feita naquele momento certo ela está sendo feita sei lá em 2009 então você já viu na história que aquilo já aconteceu e aí o autor daquela novela ela coloca na boca de um personagem ali de 1889 1890 entende não sei se você está conseguindo pegar essa referência eu espero que sim não sei se você vê novela de época eu particularmente gosto e dá para você perceber várias vezes que parece que aquele personagem está prevendo o futuro mas ele não está é porque o escritor daquela novela está no futuro se é que a gente pode dizer assim nesse multiverso o personagem está no passado mas o escritor está no futuro aqui é mais ou menos isso o personagem o personagem está no passado a história está no passado mas o escritor está no futuro então quando ele fala cuidado consigo mesmo para não se esquecer de Javé que o tirou do Egito a casa da escravidão é de Javé o seu Deus que você terá temor é a ele que você servirá e pelo seu nome vai jurar o escritor está no futuro e para ele para a historiografia deuteronomista uma das únicas explicações possíveis para o horror que se vive naquele momento é o fato de que Israel esqueceu de Javé é o fato de que o povo começou a adorar outros deuses e é nesse momento que tudo começa a degringolar esse escritor que está no futuro da história que está no passado continua no versículo 14 do capítulo 6 não sigam outros deuses os deuses desses povos a sua volta porque Javé o seu Deus que vive em seu meio é Deus ciumento se não a ira de Javé o seu Deus poderá inflamar-se contra você e ele o eliminaria da face da terra não tentem a Javé o seu Deus observem cuidadosamente os mandamentos de Javé o seu Deus e também os testemunhos e estatutos que ele lhes ordenou faça o que é correto e bom aos olhos de Javé para que tudo lhe corra bem e você tome posse da terra boa que Javé prometeu a seus pais para que ele expulse de sua frente todos os inimigos como disse Javé e aí eu volto aqui a um trecho que eu acho que eu li com vocês quando a gente estudou o último vídeo sobre Josué que diz assim em Deuteronômio 7 quando Javé o seu Deus o introduzir na terra onde você está entrando para tomar posse quando tiver expulsado nações mais numerosas que você os perezeus e vuzeu e vuzeu sete nações mais numerosas que você quando Javé o seu Deus as entregar a você você vai liquidá-las consagrá-las completamente ao extermínio não faça aliança nenhuma com elas não tenha piedade não crie laços de parentesco com elas não dê sua filha a um dos filhos dela nem tome das filhas delas para seu filho porque seu filho se afastaria de mim para prestar culto a outros deuses a ira de Javé se inflamaria contra você e ele o eliminaria em pouco tempo você deve tratá-las assim demolir seus altares destruir suas colunas sagradas arrancar suas acerais queimar suas imagens você é um povo consagrado a Javé o seu Deus pois de todos os povos que existem sobre o solo foi a você que Javé o seu Deus escolheu para que pertença a ele como povo de sua propriedade particular você viu o que falou aqui de Aserá Aserá era uma deusa desse cano cananeu que fazia parte da adoração do povo de Israel o povo de Israel adorava deuses no plural e tanto deuses masculinos como deuses femininas perdão então Aserá ela é esposa desse Deus e é nesse momento que você começa a enxergar essa construção desse monoteísmo e por quê? porque o livro de Deuteronômio essa história aqui está introduzindo para a gente toda a história de Israel que nós vamos aprender a ler da tua forma então ela vai marcar para a gente vai marcar a nossa leitura vai colocar nos nossos olhos uma lente de leitura o povo não seguiu aquilo que Deus tinha ordenado e portanto vive isso e isso e isso por que isso é importante para a gente? porque o texto de Deuteronômio está dando a chave de leitura de como o outro deve ser percebido do que se deve fazer com o outro está aqui não fazer aliança não ter piedade consagrar totalmente ao extermínio é isso que a lente de Deuteronomista está nos ensinando sobre a forma de ver e tratar o outro e isso é muito importante para a gente poder chegar em outras histórias que estão inseridas nessa coleção Deuteronomista e entender por que que o autor carrega nas tintas para construir aquela destruição para construir aquele aquele tom de exemplaridade porque ele está do futuro escrevendo sobre o passado o que o povo deveria ter feito não fez e por isso está no exílio mas lembrem-se nós estamos lendo uma história possível esse livro aqui que se chama Deuteronomio escuta ó Israel foi organizado por Conins e uma moça chamada Zuleika Aparecida É muito interessante esse livro porque ele fala sobre não só o livro de Deuteronomio mas um pouco sobre como é que essa historiografia está presente aqui e sobre esses temas que eu falei para vocês que são muito importantes como a noção da terra a noção do culto monogâmico a importância do mandamento então eu vou ler um trechinho da introdução que diz assim no Deuteronomio o único jeito de o povo mostrar amor ao Senhor é pela fidelidade às palavras recomendadas em Deuteronomio 6 4 que a gente acabou de ler né ama o Senhor teu Deus com todo teu coração tua alma tuas forças muito bem volta eu vou ler mais um trechinho desse livro no capítulo 2 o autor Jaldemir Vitório porque é um livro organizado então cada capítulo tem um autor diferente explica pra gente o seguinte a historiografia deuteronomista descreverá a dureza de coração de Israel sempre propenso a caminhar na contramão de seu Deus fazendo-se surdo as suas ordens e decretos por não dar ouvidos aos chamados a conversão insistente feito pelos profetas ao longo de toda a história muito bem a historiografia deuteronomista consiste na narração do longo diálogo entre Javé e Israel desde a entrada na terra até o exílio da Babilônia o povo fiel no tempo da conquista e da posse da terra sobre a liderança de Josué por caminhos tortuosos viu-se reduzido a condição de exilado de modo especial pelas condutas equivocadas da liderança política a historiografia deuteronomista mostra como os reis apesar das orientações do deuteronomio que prescrevia a leitura cotidiana da lei tendo em vista aprender o temor de Deus e observar todas as suas palavras desta lei e colocar esses estatutos em prática viraram as costas para o seu Deus de modo a praticar toda sorte de injustiça e violência uma vez completada a leitura a audição da longa história de Israel será possível concluir que Israel exilado corresponde ao Israel infiel a seu Deus cuja vontade está expressa com clareza no deuteronomio sem a chave teológica hermenêutica do deuteronomio a compreensão da historiografia deuteronomista fica inviabilizada por quê? é o deuteronomio que nos dá o tom do que esperar é o deuteronomio que vai nos dizer essa introdução e isso foi o que aconteceu sabe aquele meme? como começou como está indo é isso deuteronomio como começou o resto do texto inteiro como está indo muito mal aparentemente porque o povo vai parar de fato no exílio tá mas eu falei para vocês que isso está sendo redigido no exílio então a gente está falando de uma interpretação dos fatos uma interpretação dos fatos que está fincada calcada numa noção importante de que o outro ele traz a destruição do povo e é por isso que você precisa se afastar se separar desse outro não deixe esse outro para lá eu não quero saber desse outro eu não quero saber dos deuses eu não quero saber das filhas eu não quero saber das crianças destrua tudo aniquile tudo e o povo vai pagar com o exílio lá na frente no futuro por não ter aniquilado mas nesse livro aqui do Thomas Homer chamado A Origem de Javé o Deus de Israel e seu nome ele vai explicar para a gente como que esse processo de que só existe um Deus é uma construção histórica daquele momento do exílio que não fazia sentido para esse povo nesse percurso nesse percurso o povo tinha Javé como um dos seus deuses mas tinha outros deuses aos quais amava e adorava então o processo de adorar outras divindades ou de se aproximar de outros povos fazia parte da lógica daquele povo naquele momento e que vai ser depois criminalizada por uma historiografia deuteronomista que olha o outro como ameaça e é a partir desse momento que você começa a ver toda uma construção dessa alteridade desse outro nesse lugar do perigo da ameaça e isso avança até o novo testamento porque quando Paulo está lá falando por exemplo de julgo desigual está falando lá cuidado com quem você anda porque as companhias as mais companhias corrompem os bons costumes tudo isso está muito pautado por essa lógica de que o outro o diferente é uma ameaça e essa lógica de que o outro o diferente é uma ameaça que perdura até hoje quando a gente fala de ah não essa aqui são as coisas do mundo essas são as coisas de Deus entende como essa lógica ainda está com a gente é uma lógica da historiografia deuteronomista e ao longo dos próximos vídeos eu vou mostrar para você como essa lógica se intercala com diversas outras histórias bíblicas até o próximo vídeo tchau 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 tchau